O que é ser, Gabriel? Hoje é ser, nós desejamos que você morra! Você vai! A Lava Jovem Fica! Obrigado, gente! É isso aí! Somos brasileiros! Estamos juntos! Vamos lá, gente! Muito obrigada pela presença de todos! Mostra a tua cara, Brasil! Eu também quero ver quem paga! Pra gente estar sim! Hoje nós queremos que nós desejamos profundo para sacudir o mundo! Que esse STF, seu destino, que essas pessoas sejam retiradas da mais alta que a gente vai cair! E aí E aí E aí E aí E aí E aí